MULHER GOSTA DE ABRAÇO, DE CARINHO MULHER GOSTA DE FICAR BONITA A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. E hoje, mais do que nunca, nesse dia tão especial, o Dia Internacional da Mulher, Deus te abençoe e parabéns, mulher, por todos os direitos alcançados e por você ser forte em momentos que às vezes vem tudo contra a gente, né? Mas Deus nos abençoa. O mais importante é a gente saber que Deus nos criou com um propósito. Nós somos auxiliadoras idôneas e temos toda a capacidade de viver aquilo que Deus nos propôs viver. Você tem dons que Ele te deu, virtudes e eu tenho certeza que as pessoas que estão ao teu redor se importam contigo, te amam e precisam de ti. Deus te abençoe nesse dia que você possa se sentir especial todos os dias e fazer esse papel muito bem como mulher, mulher forte e corajosa. E hoje o programa, a gente tem aqui só mulheres, né? E pra conversar sobre a importância desse dia, né? Do Dia Internacional da Mulher, homenagear você. E vamos falar sobre a importância da mulher na igreja, em casa, na sociedade, em tudo. E dela se valorizar como mulher mesmo, né? Isso. Como que, o que que leva a isso? Como que a gente pode... Ela se amar, né? Como mulher. Proporcionar isso. A gente tava falando aqui, ah, eu queria ela ser mulher mesmo. É bom ser mulher. E ver que na onde é a fragilidade, a gente não se preocupa porque o Senhor aperfeiçoou o poder dele justamente nessa... Nossa fraqueza. E aqui com a gente, a Gisela Xavier, que é pastora e psicóloga, vai bater esse papo aqui comigo. Obrigada, Jair de casa. Todo mundo já conhece. Muito bom estar aqui de novo. Deixa a benção e obrigada por você vir. A Keila Torres, que é escritora e palestrante. Tudo bom, Keila? Obrigada por participar. Tudo bom. Prazer todo meu estar aqui. Muito bom. Vamos bater esse papo. Vai ser uma benção. E vamos ter o louvor abençoado também aqui no bate-papo, que sempre enriquece também. Aqui em sua sala. É muito bom. Com a gente, a Joyce. Joyce vai cantar pra gente também músicas abençoadas. A Joyce vai cantar. Te agradeço e nada temerei. Amém. Vamos sim adorar o Senhor. Feliz dia da mulher, internacional da mulher, pra todas as lindas. Joyce, fala pra mim, como é que tá essa caminhada nesse ano? Quais são os desafios, sonhos, projetos? Sim. Nós estamos muito felizes. Estamos vendo o Senhor abrindo portas. Nós estamos agora aqui em alguns lugares do Brasil tocando nossa música Te Agradeço, já nas rádios. Então, louvado seja o nome do Senhor. Também, quem gostaria de ouvir também nosso trabalho digno, que é o CD digno, tem lá todas as plataformas digitais, Spotify, iTunes, tudo. É possível, pra todo mundo adorar. Também, se você quiser, pode entrar na nossa gravadora central Gospel Music, lá você pode clicar e ouvir todos os nossos CD. Tá uma bênção. Servir a Deus é bom demais. Nós nascemos pra isso. A alegria do nosso coração está em servir ao Senhor. Amém. Quero também apresentar lá na cozinha, na verdade, hoje é nosso espaço de artesanato, a Juliana Rossen. Ela vai fazer pra gente um jogo americano de feltro. Tudo bom? Tudo bem. Deus te abençoe. Obrigada por voltar aqui com a gente. Eu que agradeço. Vamos ter aí a máquina trabalhando, né? Sim. Que bom. Vamos fazer um trabalho na máquina. Obrigada por essa ideia e dividir os seus segredos com a gente. Daqui a pouquinho, então. Deus te abençoe. Quero convidar a Joyce Bernardo pra vir pra cá cantar. Vamos adorar. Te agradeço. Amém. Graça foi como um rio Inunda o meu ser Forte do céu Teu amor Enche o meu viver Te agradeço Eu livre sou Jesus Cristo Tu, meu salvador Toda a minha vida Sou vaso Teu Senhor Tudo eu te entrego Teu reino Teu reino aqui chegou Te agradeço Eu livre sou Jesus Cristo Eu salvá-lo Teu reino Te agradeço Te agradeço Te agradeço Te agradeço Eu livre sou Eu livre sou Jesus Cristo Jesus Cristo Meu salvador Te agradeço Eu livre sou Eu livre sou Deus te agradeço Eu livre sou Amém. 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 Esse dia especial, Dia Internacional da Mulher, estamos aqui fazendo uma homenagem. E vamos bater um papo sobre esse valor, né? Sobre esse papel da mulher, o que a mulher tem desempenhado e os desafios que ela tem enfrentado. Eu quero escutar de ti, Gisela, como é que tem sido essa mulher em casa? Qual é a diferença daquela mulher de antes para a mulher de hoje? Eu acho que hoje ela é... Bom, cada dia mais as funções aumentam, mas eu tenho visto a mulher vencendo com galhardia, sabe? Então, ela sabe o que ela pode fazer, ela sabe com quem ela pode contar. Às vezes você tem que abrir mão desse controle que a gente quer ter de todas as coisas. Mas a mulher tem se colocado dentro de casa como... Porque ela sabe que é um agente influenciador muito grande, né? A casa não tem perdido um pouquinho? É. A gente estava conversando bastante sobre isso dos bastidores aí. Mas você aprender, como uma coach estava conversando com a gente, a aprender aquilo que você acaba fazendo, aquilo que é mais urgente e não faz aquilo que é mais importante. Então, ter essa consciência realmente de saber dirigir, administrar o seu tempo. Porque isso é uma exigência em cima da gente. É verdade. E nós não somos perfeitas, né? Não. Longe disso. E acaba essa questão de sair para trabalhar, né? Frustrando um pouco a mulher que queria estar em casa. Existe? Existe isso. O que você acha? Acho que existe, sim. Ontem mesmo eu estava conversando com uma amiga minha, que ela abriu mão de um emprego dela muito bom, onde ela se preparou para aquele momento e tudo. Viveu, boa parte. É um sonho, provavelmente. Viveu, se realizou profissionalmente, mas ela tem uma menina novinha, né? Então, agora ela está entrando na fase da alfabetização e ela desistiu da carreira dela, de continuar. Por hora, né? Porque ela pode depois voltar a tomar. Sim, porque ela não precisa acompanhar a evolução dela, a alfabetização e tudo. Eu até conversei com ela, vê o que é, se você não pode acompanhar, né? Mesmo você também não se anulando, porque a gente tem esse mau costume de conciliar. Foi o que eu falei, tenta conciliar. Ela já concilia há algum tempo, só que aí viveu uma fase de adaptação muito difícil. Agora que ela começou a se adaptar bem, ela ainda se esbarra com algumas dificuldades com o filho, né? Em relação, ah, não quero ir para a escola, mas ela já se programou toda para levar e tudo. E está vendo assim, Keyla, será que eu vou ter que voltar a trabalhar? Será que eu não sirvo para ser mãe? Será que eu não sirvo para ser dona de casa? Eu falei, não, administra o seu tempo. Concilie, converse, respira, calma, que senão você vai matar tudo. Calma o que acontece com todo mundo. O grande diferencial aí, queridas, é tão lindo ser mulher. É uma honra, eu sou muito feliz por ser mulher, né? E o interessante é nós entendermos e buscarmos em Deus, estar no centro da vontade de Deus. Deus, nesse momento, qual é a tua vontade para a minha vida? Porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. O problema é que às vezes a gente não quer a vontade de Deus, a gente quer a nossa. No momento, tipo, eu tive João. João já vai fazer cinco anos agora de 30 anos de mar, está até aqui nos bastidores. Vem desde pequenininha aqui no espaço feminino. Desde a barriga. Gente, desde a barriga. E eu vejo o seguinte, teve um tempo que eu tive que parar tudo e cuidar do meu filho. E para mim foi um prazer, porque era o centro da vontade de Deus naquele momento. Eu me dedicar ao meu filho. Sabe o que eu acho interessante de falar para as mulheres? Eles crescem. Isso! E a gente chora depois, né, Luana? Ai, que saudade. Eu falei, eles vão crescer e vão viver a vida deles. E eu acho que a qualidade do tempo, né, Keila, vai ser muito melhor se você tiver um espaço certo para ele. Do que você ficar totalmente... É o meu modo de pensar. Eu sempre trabalhei, né? Mas o meu tempo era de qualidade. E eles vão se acostumando a isso, a cada um ter o seu tempo. Porque depois ele vai ter o tempo dele e não vai esquecer da gente. E vão oferecer isso para a gente. E cada um tem uma realidade, né? Tem mãezinhas que estão nos ouvindo aí, que são a rima de família, né? Que trabalham. Cada um tem a sua realidade, tem que colocar desde cedo numa creche. Mas que Deus te dê sabedoria para que todo amor, todo aconchego que seu filho precise, você, em Deus, você consiga. Porque a gente sozinha, a gente se culpa tanto, né? A gente se cobra muito. A cobrança, ela vem com a culpa, né? Daqui a pouco você troca só os seis de cobrança pelo de culpa. Mas o zelo de procurar uma creche, uma escola... Isso! A gente demonstra amor em outros aspectos, não somente estando junto, né? Exatamente. A minha mãe trabalhou sempre, e hoje eu trabalho também. O meu trabalho é um pouco mais flexível que o da minha mãe, que foi a funcionária pública. Mas assim, eu fico, às vezes, refletida, lembrando a minha infância, eu falo, meu Deus, quando é que a minha mãe não estava? Porque para mim ela estava presente. Aquele tempo que ela estava no trabalho, eu estava na escola, meio período, e o outro dormindo. E aí, quando eu vi, ela estava. À noite ela estava me ensinando a estudar. Então, acho que é isso que você falou muito bem, é fazer o tempo que você está de qualidade. Traz uma ansiedade, né? Eu me lembro que quando nasceu minha segunda filha, mas antes dela nascer, eu sempre conto isso, que aí eu tive que tirar um dia, pelo menos, do consultório. Que parto que foi para mim, parecia que eu estava abrindo mão de uma coisa assim. Eu falei, senhor, isso é para minha filha. Aí depois, pronto, aí quando nasceu o segundo, já comecei a tirar mais um dia e foi indo. E tem as mães também que não conseguem, é outra realidade, mas tenho certeza que dá para a gente encaminhar. Mas não pode se cobrar, né? Não, será que eu não nasci para cima? Nasceu. Se Deus te deu é porque ele sabe que você é capaz de gerar e de fazer com que valha a pena. Mas tem mãezinhas que são felizes de estar em casa cuidando dos seus filhos. É cada um com uma realidade. Sem dúvida, o que eu acho importante, eu conheço a gente que lida com mulheres, pastoreando uma igreja. A gente vê tantas situações, já vi muitas mulheres que deixaram de trabalhar. Porque o terceiro filho, ela queria dedicar mais atenção do que os dois primeiros, por exemplo, que foi uma correria. E ficaram muito satisfeitas com essa decisão. Mulheres que estão em casa, se dedicando, são do lar, mas não é porque são do lar que não fazem nada. Nós trabalhamos em casa, por exemplo, eu tenho uma pessoa que me auxilia em casa. Eu tenho uma pessoa, e ela tem muito valor para mim, porque realmente tem tanta coisa para fazer. Mas essa questão de você entender que você está fazendo o seu melhor e vivendo os seus sonhos. Com certeza. Como a Joyce falou, é muito apropriado isso. Entender, Senhor, o que tu queres de mim agora? É. O que eu posso fazer? Tudo que fizer, falar com ele, né? E o que eu acho lindo é que sempre pode mudar. Você pode voltar para o trabalho, você pode voltar a estudar, você pode ir todo o tempo. A gente pode, a gente consegue, nós somos mulheres. Até porque os filhos não vão aguentar, você fica com aquela identidade só de mãe, mãe, mãe. E a tua identidade como profissional, né? A minha filha me cobrava, a minha filha me cobrava. Mãe, você está muito nova, não está na hora de voltar, não? Ativa eu, oi? Deixa eu contar essa ontem. Ontem de manhã eu faço seminário todo dia. De manhã, João, vai para o colégio, não, mamãe, seminário, né? Está terminando. Falei, não, mamãe. Eu falei, eu choro para você ir para o teu colégio? Eu choro quando você vai para o colégio? Não. Por que você está chorando quando eu vou para o meu colégio estudar? Deixa a mamãe estudar. Daqui a pouquinho já estou de volta. Então, é a família em si como um todo respeitando o espaço do outro. O limite. Né? Juntos, para o propósito. E nesses encontros se amando, né? Isso. Muito carinho, muita alegria, ensino, porque temos que disciplinar com a sabedoria. Com certeza. Com certeza. Não pode faltar. E o dia que você estiver exausto, ser clara, olha, hoje mamãe não está bem, então se eu gritar, é porque mamãe que está chata, você não é culpado. Se eu gritar, eu gritar. É, acho que é muito interessante esse momento, nós não somos de ferro, então muitas vezes você perde um pouquinho a linha, importante falar, porque não é porque a sua filha tem três, dezenove, quarenta, pedir desculpa. Ai, eu peço. Perdão. Olha, aconteceu isso por causa disso, justificar. Ele fica achando que é ele que está atrapalhando. Ele é um erro, ele é uma atrapalha. A tendência da criança é essa, né? Jamais, né? Porque a gente tem sempre mostrado para eles que são preciosos. E nessa diversidade toda, né? Eu sou mãe de um casal, a Rafaela tem 21 anos, o Samuel vai fazer 14 agora em julho, cada um, um diferentezinho do outro, mas o Samuel, ele é um pouquinho, eu digo que ele é um pouquinho mais especial, porque ele nasceu com uma doença conhecida como ossos de vidro. Então, querendo ou não, a gente precisa dar aquela atenção maior para ele. Ele é um menino, você olha para ele, você não vê a deformidade, porque, graças a Deus, é uma doença com o grau mais brando que tem, mas como ele já está um adolescente, ele já tem os questionamentos dele. Então, o papel de mãe, o de mulher, para mim, nesse momento que vem acompanhando ele desde um aninho, dois meses, que foi quando ele começou a ter algumas fraturas, que a gente começa a se moldar, assim, Senhor, o que é isso, Deus? Eu sou só uma mulher. A Bíblia fala que eu sou o vaso mais fraco. Em contrapartida, a Bíblia diz que eu vou de ficar. Então, a gente fica naquela, naquele conflito, né? E tudo assim, a gente, aí eu olho para um filho, eu olho para o outro, ela totalmente independente, já voando com as asas dela, e ele ali ainda com medo, achando que vai me parar pelas coisas que eu tenho que fazer, porque eu tenho que realmente, eu com o meu esposo, dar um pouco mais de atenção para ele. E equilibrar isso, Luana, às vezes, é cansativo para a mulher, e a gente precisa reconhecer esse limite. Bom, eu vou até aqui. Agora vai você acabei um pouquinho. Sabe o que eu acho lindo, que é muito importante para toda mulher, é que ela precisa ter amigas, pessoas que ela possa conversar. Gente, que aí seria de mim se eu não fosse minhas amigas, né? Mas é um conselho, né? A amizade é muito importante. Estou aqui com uma grande amiga minha. Sempre juntas. A Tratizela é linda. Mas eu também vejo, a gente está falando de mulher, nós temos que também ter nosso cônjuge como nosso amigo. Sem dúvida. Graças a Deus. É bom falar isso aqui de mulher, porque a gente fala muito de filho, filho, filho. A parceria, a parceria. Mas nosso esposo é aquele também que, nossa, nos ajuda muito. Porque um dia os filhos vão, sigam o caminho deles, a gente vai ficar com ele. Eu estou aqui porque meu marido está com meus filhos lá em casa. E tem mulheres que falam, eu sou independente, não dependo de homem. Olha, a gente precisa deles. Eu estou aqui porque a minha sogra está lá cuidando dele. Eu acho que uma coisa muito importante que a Joyce tocou aqui, que a gente está pregando muito isso, colocando o feminismo, vem com tudo dizendo, somos independentes, ninguém mandando a gente. Na verdade, queridas, eu falo isso com muito amor. Todas nós somos dependentes uns dos outros. Ninguém é independente, seja homem, mulher, criança, o que seja. E essa questão de ser livre para fazer o que quer, tenha um cuidado. Porque o seu direito vai até onde começa o direito do outro. Então a gente tem que ter muito zelo, muito cuidado. E fora que Deus lhe colocou regras nas nossas vidas, porque Ele é quem nos criou. Então existem padrões que a gente precisa ter o cuidado. Se o criador colocou, ele sabe como a gente funciona, por que fazer diferente? Então você fica um alerta. Você não sabe o que está ali na Bíblia, o manual do criador. Eu gostei, gostei. Fica um alerta. Vai ser uma rota que você vai tirar o teu sono. Eu queria saber agora, a gente trazendo um pouquinho, esse papel dessa mulher na igreja, como é que tem sido? A gente sabe que houve mudanças, em tudo houve, inclusive na igreja. Inclusive na igreja, eu acho que ela tem um papel. E a pastoria é perfeita para falar isso. Pastora, presidente de uma igreja. Então, não é fácil, a gente estava falando sobre isso também, lidar com pessoas, né? Mas como ela tem um valor grande, porque essa sensibilidade que a gente tem, né? A gente consegue entender as mulheres. E os homens também estão aprendendo a respeitar. E eu acho que as mulheres... Esse poder que o Senhor dá para o homem e para a mulher, independente, né? Que sempre usam mulheres, amigas, cheias de histórias de mulheres de corajosa, de Débora. É, de mulheres que... Já começou Adão e Eva, já começou ali, não vai ficar sozinho, vou... E na igreja, as mulheres são um braço, elas trabalham muito. Nossa, minha igreja, minha igreja, minha igreja, trabalham demais. Nossa, as mulheres falam que elas são as colunas de oração. Gente, eu vejo as mulheres como colunas mesmo. O pastor precisa, a pastora... E elas estão lá, elas se doam. A mulher, ela é muito... Ela é apaixonada naquilo que faz, né? A mulher, ela parece que se entrega, né? E ela dá um toque especial na igreja. É. Ela dá aquele perfume, aquele cuidado, né? Que o homem não olha. É, todos os detalhes, né? Os detalhes, a mulher é detalhista. Detalhista. Nós temos uma maratona que vem esse ano, agora, nesse mês, né? Dia 30, aí o Guijó vai estar lá cantando, a pastora Massacosta todo ano vai. São mais... Nós estamos fazendo 15 anos já. Nossa, mas como elas trabalham. Elas fazem cantina. Entendeu? É aquela coisa que você leva a comida e você mesmo compra, você mesmo faz. Isso. Então, eu vejo as mulheres trabalhando demais. Os homens ficam até assim, no mês de fevereiro, março, porque eles ficam... Mas eu pego eles para ficarem também no dia lá, faço lá uma máscara, eles ficam no estacionamento, ficam ali. Mas envolve a igreja toda. Mas é muito bonito o movimento das mulheres, é muito bonito. É engraçado porque, assim, eu sempre fui muito resistente quando jovem, né? Assim, ah, não vou trabalhar com mulher, não. Ai, mulher é complicado, ô bicho complicado, mulher, né? Uma fala isso, outra fala aquilo e, de repente, Deus levanta meu esposo como pastor, aí eu... É, ok, agora você vai. Aí eu, tá bom. E, assim, é um mundo tão encantador que é como a gente troca. De aprendizado. A gente aprende uma com a outra, quando você pensa que você tá ensinando, você tá aprendendo. E, às vezes, elas só querem um abraço, só querem ser ouvidas, porque tem a questão também da gente se achar, eu vou fazer, eu posso, esse eu posso tudo, esse tal do empoderamento que pregam muito isso, vermente, mente agora, tem feito com que muitas mulheres adoeçam. E se frustram, porque eu acho que elas mesmo não conseguem. E, na verdade, no original, no original grego, Paulo, quando fala, eu tudo posso naquele... Não é isso, ele tá falando assim, eu tudo suporto naquele que me fortalece. É isso aí. Não é que eu tudo posso, eu suporto. E é pra sua honra e glória, não do nome. Exatamente. E aí, quando a gente se envolve, a gente vai descobrindo um pouquinho de cada uma, a gente vai vendo como a gente tem uma de cada uma dentro de nós mesmo, né? E por isso que a gente pode curar uma outra, pode estar sempre com uma palavra de incentivo, de ânimo, fazendo com que você tá cansada, mas a palavra de Deus diz que te fortalece de uma forma diferente, até mesmo com um simples abraço. Que eu amo abraçar e eu abraço com vontade, então a gente tem aquela reciprocidade. Eu até brinco, olha, quando eu estiver abraçando muito você e eu demorar te largar, é porque quem precisava do abraço era eu. Daqui a pouquinho a gente volta com o mais próximo menino conversando hoje com esse dia tão especial de Internacional da Mulher. Não sai daí. Estou aqui já com a Juliana Roussein, que vai fazer pra gente um jogo americano. E eu tô vendo aqui que ela fez, por exemplo, esse aqui de melancia, né? Sim, é muito fofo. Uma outra opção. De feltro também. E aqui é o de maçã verde. Olha que charme que fica. E tem o porta-copo, né? Sim. Complementando o jogo. É um joguinho pra brilhantar o jantarzinho. Você vai mostrar pra gente, então, esse daqui? Isso, a maçã. A da maçã. Sim. Aqui nós, a gente corta... Tem o molde, né? É o molde, eu posso disponibilizar também lá no meu Instagram. Vamos passar primeiro então pro material, né? Pra gente já deixar tudo certinho. Sim. Pra o que você precisa pra fazer esse jogo americano. Vamos lá na tela? Vamos lá na tela. Pra fazer o jogo americano, você precisa de feltro, tecido 100% algodão, cola de silicone, máquina de costurar, agulha e linha. Só? Só isso. Só isso. Muito simples. Então pronto, tá aí. Então o molde já pronto, cortado. Nós só passamos para o feltro. A gente passa pro feltro, no caso aqui, o maior verde, o menor aqui, a cor da maçã, cor de pele e cortamos um pedaço de tecido. Isso aqui é opcional, mas eu gosto de colocar pra poder ficar melhor aqui atrás. Pronto. A pegou aqui, a gente vai pegar e vai costurar. No caso aqui, ó. Vamos lá pra máquina. Essa parte de cima, nós vamos costurar aqui junto com a de baixo. Vai dar um acabamento lindo, né? Sim. Tá bem delicado. Bem no pontinho que eu faço, só pra prender. Quem não tem máquina, pode usar. Pode usar cola, pode usar na mão, fazer um caseado na mão. Ele dá uma outra carinha. Aqui, ele fica com uma carinha mais bem acabada, né? Isso. Bem profissional. Costurado fica. O caseado já vai dar aquela carinha mais artesanal mesmo. Mais artesanal. Aí ele fica assim, ó. Depois de costurado, ele vai ficar nesse formato aqui. Aí você passou só aqui, né? Só aqui. A costura. Naquele outro, você passou também nessa barrinha. Então. Que é uma opção, né? É uma opção. Não, a gente vai fazer isso. Ah, entendi. Ainda vai fazer isso. Aí aqui já tá essa parte. Se você quiser usar só ele, já dá pra usar. Já tá bom. Só agregar aqui. Só que aí a gente vai colocar um tecido aqui pra trás. Então eu coloco frente com frente. Aqui, ó. Tá vendo? Uhum. E vou costurar essa parte aqui. Por aqui, ó. Uhum. Vou costurar. Que aí eu já fiz aqui passo a passo. Costurei. Cortou. Costurei. Cortei. Eu uso essa tesoura de corte pra dar um acabamento mais legal. De zigue-zogue. Isso. Descosturei e só vou desvirar. Essa é uma chama vermelha. É que você pode fazer, brincar, né? Uhum. Botar vermelho, verde ou só vermelho. Eu boto o tecido que é pra poder ficar aqui atrás, assim. Você pode usar até dos dois lados. Uhum. Brincar, colocar um assim ou não. Isso. Aí, aqui a gente vai fazer o acabamento, que é aqui, ó. Vai rebater. Aqui eu vou dobrar. Pra fazer aqui, deu uma descassadinha. A gente começa aqui pra fechar, tá vendo? Eu acho lindo isso. Você fecha aqui. Esse trabalho de costura. Porque também mostra essa delicadeza dos seus pontos, bem pequenininhos. Pronto. Aí você sabe que você só vai rebater aqui a costura toda até o final. Uhum. E o acabamento é só isso aqui, ó. Esse tecido, ele pode passar? Pode. Pode passar? Pode. Porque ele fica bem certinho, né? Inclusive, aqui, no caso, a gente pode usar o ferrinho e esticar ele todinho aqui, ó. Tá vendo? Ele vai ficar todo esticadinho. Eu passo o feltro com tecido por cima. Ah, tá. Porque pode... Pode colar, ficar no ferro, né? Pode. Aí, aqui, a gente vai usar as sementinhas aqui pra dar o acabamento. É muito simples e fica linda a mesa. Bem caprichadinho. Aqui, ó. Isso aqui eu faço com o cola. E dá pra usar também pra fazer o menor, pra usar pra aparar a... Como é que coloca debaixo da panela, né? Dá. Dá. É muito versátil. Dá pra fazer tudo. Dá pra fazer tudo. Esse aqui, eu fiz só de feltro. Olha. O acabamento dele é só de feltro. Mas tem duas camadas, né? Duas camadas de feltro. Duas camadas de feltro. Esse eu já usei no tecido. Colou aqui. Rebateu. Tá pronto o nosso suplá. Aí, pra fazer aqui o porta-cópolar é a mesma coisa. Mesma coisa. Aqui a gente pode colocar uma folhinha, ó. Dá uma costuradinha aqui. E o colar também. E tá pronto. E a sua mesa fica linda pra você oferecer um jantar. Sim. Café da manhã. E convidar a família toda pra celebrar esse dia tão especial, né? Espero que também na sua casa seja assim, mimoso. Faça alguma coisa. Às vezes não é esse trabalho, né? Sim. Mas se você colocar uma mesa bonita, com sabor, com amor, é isso que importa. Não precisa de tantos detalhes assim, né? É verdade. Mas se puder, tá aqui. Essa dica especial. Obrigada, Juliana. Deixa a atenção aí. Obrigada a você. Vou voltar aqui pra nossa sala. E quero agradecer as nossas parceiras. Eu tô aqui fazendo o programa juntamente com a Theodora Vestia e a Fireuse. Olha só, essa saia com couro ecológico, preto, super moderna. Aqui ela tem um babadinho, não. É um detalhe, né? De corte. Ficou muito lindo. Ficou bem moderno. Essa blusa é com estampa de poá. Renda que dá todo detalhe, né? Faz toda a diferença. Essas coisinhas que deixam a roupa mais feminina, mais delicada, mais charmosa. E tô usando aqui os acessórios da Fireuse. Eles sempre compõem pra mim esse conjunto com a roupa. Então fica um look completo aqui, dourado, com desenho geométrico, com pedra preta. São semi-joias da Fireuse, que compõem também aqui, ó. Olha esse brinco. Eu achei ele lindo. Olha que lindo. mais comprido, também com pedra. Então, se você gostou, acho difícil você não ter gostado, entra lá no Instagram da Fireuse e também da Teodora Verde. Conheça todas as peças e estilos. Com certeza você vai encontrar um. Se identifica. Vamos falar, continuar aqui falando de mulher. Os desafios das mulheres. O que vocês têm vivido? É um desafio das mulheres. Quais são esses papéis? Daqui a gente fala, ah, essas mulheres são multitarefas. Que multitarefas? Por que multitarefas? Ah, porque ela tem o papel dela como mãe, como filha também, como esposa, como mulher que trabalha. É muita coisa. Na igreja, então, N coisas que a gente faz. Missão, né? E a gente consegue fazer isso, glória a Deus, porque nós usamos os dois logos ao mesmo tempo, né? A razão é a emoção. A gente é treinada desde que nasce, né? Nasceu menina, é menina, é bonequinha, vai botar roupinha. Então, a gente já sabe que vai ter que trabalhar todo esse universo. Então, desde pequena, desde casa. E a gente já faz automaticamente, né? Antes de ser mulher formada, né? A mãe tá ali instruindo a filha pra já ser uma dona de casa, saber fazer as coisas. Então, já começa a multitarefa ali. Eu achei muito legal isso que você falou. Tem que lavar, passar, cozinhar, né? Arrumar a casa. Eu achei muito lindo o que você falou. A mulher instrui. Ela instrui. É interessante que a mãe, a mãe judia, ela é que passa todos os ensinamentos pros filhos. Se uma mulher judia casar com um homem não judeu, o filho é judeu. Mas se um homem judeu casar com uma não judia, não é judeu o filho. Quer dizer, é a mulher. Os ensinamentos são passados pra ela. Então, há sobre nós também uma responsabilidade espiritual, muito grande espiritual, muito grande de orar, de estar também em toda uma casa, um referencial, né? Um filho, uma filha, eles olham pra nós. A mãe, você já reparou no Dia das Mães, o movimento que é na cidade, parece até dia de semana. Desculpa, pais. Mas no Dia dos Pais não é naquele dia, desculpa. Mas no Dia das Mães é aquele... Porque a mulher é um coração fora do peito, filho, né? Por isso que fala que ele é guardiã das emoções. Eu gosto disso, ele é a guardiã. Então, ela tem que estar equilibrada. Ela tem que ter esse poder. O Senhor não nos deu poder o quê? De dar um sentimento, um espírito de covardia, sim, de poder, de equidade, de equilíbrio. Que mal. Pra poder ser a guardiã das emoções. Já pensou? A gente quer emoção em razão o tempo todo. E daí é a guardiã. E nós sentimos, né? Como é que tá o ambiente da nossa casa. A mulher, ela tem esse papel de trazer uma percepção, né? Meu Deus, tem que orar. Senhor, o que tá acontecendo no mundo espiritual? Então, que nós possamos estar sensíveis ao Espírito Santo, né? Pra que nós possamos ser essas mulheres que vão fazer diferença a começar nosso primeiro ministério, que é a nossa casa. Agora, uma coisa que é muito importante, mulheres. Vocês precisam ter o tempo pra você. Porque às vezes você tá tão envolvida cuidando do filho, do marido, do trabalho, da casa, né? E detalhe, o que você faz pra casa não é pra você. Você tem que ter um tempo pra você. Pra ler, ver TV, pro cinema. Não fazer nada, né? Vai fazer o normal. Dormir. Eu não quero fazer nada. Eu quero dormir. Mas bem dormir. Direto ao ócio, né? Ócio, ócio é importante. Sim, é a consciência. É difícil. Eu tenho perguntado em algumas palestras que eu tenho feito com as mulheres. E eu falo assim, vocês tiraram férias? Vocês têm feito alguma coisa pra se divertir? E elas ficam assim... Não. Não lembro a última vez. Quer dizer, aquela correria. É, porque foi aquela rotina, aquela correria. Eu sou esteticista, né? Eu falo pra elas, sabe o que, Keyla? O seguinte, queridas, Deus quer te usar. Mas se você estiver triste, você não vai ter alegria pra transmitir o que Deus derrama. Isso. Eu sou esteticista, então eu trato de mulheres. Também, assim, e tudo, né? O contexto maior é o contexto feminino. Mas, assim, é impressionante. De uns tempos pra cá, assim, as pessoas, elas estão tão fissuradas. A mulher também. E não é só a mulher do mundo. É a mulher cristã também. Hoje tá caindo a ficha. Eu preciso me apresentar bonita, assim. Eu preciso resgatar o meu valor. Não é porque eu ando com um coque aqui dentro de casa, com a vassoura. Nosso pastor até brinca, né? Eu posso ficar todo o tempo deslejada. Pra ser bruxa, eu só posso voar. Você tem que aprender mesmo a se cuidar, a se valorizar. A se olhar no espelho, né? Ver o que precisa mudar, o que pode melhorar em você. E aí, quando o telefone tocava, aquele, eu preciso disso, eu preciso disso. Você faz esse tratamento. Ok. Quando chegava lá, muitas das vezes, não precisava nada. Porque a beleza tava tão escondida dentro delas. E aí vai um recado, né? Que você possa se cuidar. Que você possa se amar. Se tiver que melhorar, melhore sim. Mas reconheça que você é bela. Porque Deus já te fez assim. A gente precisa se aceitar. Melhorar sim. Mas em primeiro lugar, se aceitar. Sair desse padrão, nessa ditadura. Sair, ou então querer entrar numa forma que não é nossa. É, você é você. Uma forma que não é nossa, entendeu? Então, é muito... E aí, Antrané, a gente cuida da gente, cuida do próximo, cuida da casa, cuida de tudo. Quem cuida tem que parar um pouquinho. Graças a Deus que tem o maridão, né? Que manda flores. É, compra chocolate quando a gente tá na TPM. Os filhos crescem. Os filhos crescem. Eu compro chocolate. E nos auxiliam, né? Os filhos. Eu também faço isso na casa. Vamos, Sara. Vamos ajudar a mamãe. Porque, de uma forma, você também tá instruindo, ensinando como é que faz. E aos homens também. Porque, às vezes, a gente tem sempre a tendência de falar pra menina, mas o menino... Não, Sara e Samuel fazem papel igual. O João começou a arrumar a cama dele. Claro que arruma daquele jeito. Filhão, vamos lá. Mamãe te ajuda. Mas pra ele também poder ajudar depois a esposa dele. E depois não achar que quando... Só é... É. A minha filha fala, mãe só. A minha filha não vai fazer nada. Eu tô lavando a louça pra nós dois. Não é tô lavando a louça pra você. Isso é fundamental. Um trabalho em grupo. Um grupo. Coletivo. Ter essa sabedoria de, na sua casa, todos se envolverem. Operarem. Então, vamos colocar... Samuel, vamos colocar todas as roupas do cesto de roupa suja. Sara, vamos organizar a sala. Né? Olha aí, eu vou pra cozinha. E a mulher que faz isso, né? É porque a mulher que quer catar a roupa, quer tirar o lixo, quer fazer tudo. Mas por quê? Não fala. É. Não pede. Peça ajuda, né? Para as pessoas que estão ao teu redor. Porque você falou uma coisa tão interessante das clientes que te procuravam e que procuram, né? E que você percebia que não era... Era a alma que estava distraçada. Não, a alma que estava... Não tinha deformidade física. Tensão. Não. Era a alma delas. Mas que tem que ter esse tempo que você tá falando. A alma delas mesmo. Tanto é que eu lancei o livro Massageando Almas. Que eu falo sobre isso. É lindo. Ela queria um ouvido. Elas queriam um ouvido. Um ouvido. E aí a percepção, a sensibilidade. Que em cada casa que eu entrava, eu pedia a Deus. Deus, o que é que realmente essa mulher precisa? O que é que eu posso, de fato, levar pra ela? Além daquilo que ela já tá imaginando que seja. E aí a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Que nós mulheres também temos que aprender a ficar um pouquinho mais calada pra poder ouvir Deus falar. Ficar calada pra ouvir o próximo, principalmente Deus. Como é que eu vou ouvir Deus falar se eu tô tumultuada? Acho interessante mostrar esse valor. E Deus falou. O silêncio é muito importante. Daqui a pouquinho a gente volta com mais espaço. Tá acabando o nosso programa. Esse assunto é tão gostoso, tão leve, tão vivenciado por nós. Nos desafios das mulheres em casa, na igreja. Mas a gente ainda tem que ir um pouquinho pra conversar. Como é que a gente pode incentivar as mulheres a viverem o melhor de Deus pra elas? Primeiro se enxergar como ele te vê, né? Ele te vê linda. E a gente fica querendo melhorar daqui, melhorar daí. No fundo, a insatisfação vem justamente da falta de relacionamento, né? Eu tô acostumada, eu tô falando muito de TSD, né? Tempo a sós com Deus. BR é com o marido, mas com o Senhor é TSD. Tem que ter aquele momento com ele, né? Tá me lembrando sobre o que é aquele momento que a Maria está aos pés do Senhor Jesus e a Marta descabelada. Fica brigando com Jesus. Não tá vendo essa mulher? Tá aos pés, mandando me ajudar. Tanta coisa pra fazer. E às vezes a mulher deixa de ir pra um evento, pra um congresso que vai edificar a vida dela, pra um culto na igreja. Porque, ah não, tem muita coisa pra fazer. Tem que resolver aquilo, aquilo. Aí é um lado Marta grita. Ou então, eu tô muito gorda, eu tô muito feia, eu não tenho roupa, não sei o quê. Mas é priorizar. Você pediu assim, você não sabe o que você vai botar, aí fica uma hora pra sair. Bota aquele pretinho básico, que todo mundo já conhece, sabe o que fica bem. Bota embaixo. Abre o armário cheio de roupa. Aí quebrou aquela... Quebra, né, entendeu? E essa questão de cuidar da saúde, né? Principalmente. Às vezes você pode procurar um conselho, um aconselhamento com uma pastora, nós estamos aqui, eu vivo muito isso, nós também vivemos muito isso, mas também tem hora que você precisa de um profissional, um psicólogo, um terapeuta, pra poder entender a você quais são as dificuldades que você tem enfrentado, qual é o gatilho dessa crise, né? Dessa tensão toda. Não sei se vocês já fizeram algum tipo de terapia ou alguma coisa assim. A gente, como profissional, tem que fazer, né? Desde bebê, né? Terapia sistêmica. Desde que começou na faculdade, a gente já começa, né? Terapia sistêmica. Agora eu tô com uma coach maravilhosa também, que tem me orientado bastante e como amplia, né, a nossa visão, o nosso tratamento. É legal falar isso, porque tem muita gente que tem preconceito. Procura, procura. Não sabe com quem falar. É, mas é pela falta de confiança, Luana. Às vezes as pessoas hoje estão tão... É. Ai, será que eu posso mesmo me abrir com ela? Já escutei tanta coisa e não se permite. E uma pessoa que é falta de fé, acha que você tem que enfrentar tudo. Então espiritualiza tudo, exatamente. Espiritualiza tudo e com isso a depressão tá aí em larga escala, o câncer tá vindo... Quando o país é um país mais depressão, ansiedade, não só depressão, mas ansiedade. Então, e com isso traz o câncer, que a gente já sabe, cientificamente já foi comprovado, que ele também vem derivado dessas coisas. Você vai guardando, guardando rancores, mágoas, você não expressa, você não fala daqui a pouco. Eu li esses dias de uma revista, porque quando a gente tá triste, o nosso organismo produz alguns hormônios. Sim. E quando a gente tá feliz, a produção do hormônio... A endorfina, a serotonina, vem vindo toda a fantasia, né? E esse hormônio da felicidade faz bem, então a gente precisa ser feliz. Os que fazem exercício é bom, caminhar, fica no lugar do remédio, sabe? É verdade. Ser mais leve, né? É verdade. Ser mais leve. Não fica com você com problema, lança sobre o Senhor. E por isso vai ficar agarrado esse problema. Porque a gente não pode resolver nada. Lança sobre ele. Afinal de contas, o verdadeiro amor lança fora todo medo, né? E ele levou sobre si todos os nossos dores. Aleluia! Estou castigado pra nos dar paz. Então justifique esse castigo do Senhor pra que receba essa paz. Receba a paz. Aleluia! Muito bom! Muito gostoso falar dessas coisas do Senhor. Dá um alívio, né? Luana, você falou aquela palavra tão linda aqui nos bastidores. A do amor. Eu tenho compartilhado com as mulheres, porque às vezes a gente fala assim, que amar é só aqueles momentos de paixão, né? De pessoas muito íntimas. Eu tenho liberado pra elas dizendo assim, nós somos todas chamadas pra amar. É um mandamento, né? Não é assim, eu sinto que eu amo. Não, eu tenho que amar. E aí, quando você muda a palavra amar pra palavra quero bem, você fica mais leve a palavra amar. Ué, se eu quero bem, eu quero bem realmente pra todo mundo. Esse é o sentimento que Deus quer, né? Que a gente tem. Então, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Não precisa conhecer a pessoa pra amar, né? Não importa a língua, diga, né? Te amo. Vem com a vontade de falar te amo, eu te quero muito bem. Deus te abençoe, né? Liberar palavras faz bem pra gente. Um abraço, como você falou. Nossa, a igreja prospera. Prospera, isso. Prospera. Você brota sorrisos, né? Eu costumo terminar sempre as minhas ministrações. Chamo as mulheres, fiquem de pé. Bota a mão na cintura. Fala, eu sou amada do pai. Aí peço, vou repetir três vezes. No primeiro tá assim, eu sou amada do pai. Aí eu tá, então fala igual apaixonadinha. Eu sou amada do pai. Aí fala, agora fala como você tá decidida. Aí fala, no final faz o coração. Gente, flui. E no final, todo mundo sorrindo. Todo mundo sorrindo. Ninguém é assim da igreja, todo mundo lhe batendo o papo. É isso, é isso, é isso. E um abraço faz toda a diferença. Nossa, cura, né? É encostar o coração com o coração mesmo. Sentir o coração bater. E saber que nós somos mesmo. Amadas. Amadas. Sinta-se amada. Deus nos criou com propósito. Receba esse amor. Amada, grandemente abençoada. Não se feche. Sim, ele morreu por amor. Ele nos ama apaixonadamente. Ninguém nos ama como Jesus. Eu queria... Como o Senhor tem buscado isso? Eu sinto, tenho falado isso muito. Como Ele quer que a gente se apaixone de novo? Por isso. O que é muito interessante, quando você não tiver com quem conversar. Às vezes a gente não tem uma amiga, familiar, o pastor está ocupado, a psicóloga não tem horário. O que você faz? Dobre os joelhos. Você sempre vai poder pegar o telefone e ligar para Jesus, né? Para o Senhor e chamar Ele. Senhor é de dia, de tarde, de noite, de madrugada. Ele está sempre à disposição de te ouvir. E ministrar no teu coração a paz. Que excede todo entendimento. Derramando sobre a sua vida, através do Espírito Santo, a alegria, a fé, o domínio próprio. Porque eu acho que é muito importante a gente ter esse equilíbrio. E eu quero agradecer a vida de vocês. Muito obrigada. Muito bom. Que vocês fizeram, Xavier, por vir aqui sempre com essa alegria, essa liberalidade para falar do amor de Jesus. Keila Torres também. Muito obrigada. Obrigada. Deus te abençoe. Amém. Falha estudante, né? Então tem aí. Todas elas. Estamos aí. Estamos aí. E a Joyce e Bernardo também cantando. Sempre amamos. Como a gente sai abençoada daqui, né? E não posso deixar de agradecer a Juliana Rossem, que fez para a gente o Jogo Americano. Muito obrigada também. Obrigada. Por trazer a sua luz, o seu cuidado, o seu amor. Amém. Deus te abençoe. E você que está aí em casa, obrigado pela sua participação sempre. Continue aqui na Boas Novas, abençoando as nossas vidas. Aqui a gente também te abençoa. E vamos de boa música adorar o Senhor com a Joyce e Bernardo cantando Nada Temerei. Amém. Tudo o que eu preciso é mais de Ti. Tudo o que eu preciso é descansar No Teu colo, meu Pai No Teu colo, meu Pai Elevo os meus olhos para Ti Elevo as minhas mãos para Ti Elevo as minhas mãos para Ti Teu colo é o meu descanso Ele eu tenho tudo o que eu preciso Ele todo o que eu preciso é você Ele enviou Ele presidente Amém. Descansarei. Confiarei. Descansarei. Me ter como meu Pai. Descansarei. Confiarei. Descansarei. Descansarei. Nada temerei. Meu Pai. Vesia. Noi. Vesia. Nada temerei. Nada temerei. Nada temerei. Meu Pai. Vesia. Noi. Vesia. Vesia. Noi. E a noite dizia, nada temerei Nada temerei, nada temerei Meu pai dizia, a noite dizia Nada temerei, nada temerei Nada temerei, meu pai dizia E a noite dizia, nada temerei Mas os olhos do Senhor vigiam e protegem os que lhe obedecem E dependem completamente do seu grande amor Quando estiverem correndo perigo de vida Quando houver fome na terra Eles serão salvos pelo Senhor Nossa esperança está no Senhor para nos salvar Ele nos ajuda e nos protege Ele dá alegria ao nosso coração Porque confiamos no seu santo nome Senhor, cubra-nos sempre com seu amor constante e cuidadoso Pois nossa esperança está no Senhor No Senhor Só no Senhor Senhor, eu vou te dar a vontade de 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 te dar a vontade Legenda Adriana Zanotto